Olá galera, nesse vídeo irei fazer aqui um review sobre esse teclado da Logitech, que é o MX Keys. Um teclado sem fio, vou mostrar melhor para vocês aqui, um teclado sem fio e muito bom, tá galera? Para voltar para o trabalho, para quem quer ter mais produtividade. Ele tem aqui as teclas de atalho, que podemos configurar essas teclas aqui no software da Logitech para o teclado. E é um teclado muito silencioso, muito bom de pessoa digitar aqui nele, teclar. E realmente achei muito interessante, a bateria é muito duradoura. Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar um pouco desse mouse aqui, desse teclado para vocês. Então vamos lá para o vídeo. Bom galera, então esse aqui é o teclado MX Keys da Logitech, um teclado sem fio, a bateria e recarregável. A conexão para poder carregar a bateria dele é por essa porta USB tipo C, que você está vendo aqui. Aqui é a chave de liga e desliga o teclado, certo? O cabo USB dele vem junto, que é este aqui. Conexão tipo A e tipo C. Essa aqui vai ser conectada aqui na porta USB do teclado. Vai ser conectada aqui. E essa outra conexão conectada no computador, para recarregar a bateria. Já que nós estamos falando da bateria aqui do teclado, esse teclado, ele tem uma bateria recarregável, que é o seguinte. Que a carga dela completa, você bota ele para recarregar, e ele ficar com a bateria cheia, dura 10 dias, se a opção de iluminação estiver ativada. Se você usar sempre ela, ativada desta forma. Você pode observar que a iluminação aqui, está funcionando neste momento que eu estou mostrando este teclado para vocês. Se eu parar aqui um instante, eu vou aguardar aqui um momento, esta iluminação vai desligar. Porque este teclado tem esta inteligência de perceber que a pessoa não está tocando no teclado, e automaticamente desliga. Ao passar a mão aqui sobre o teclado, não precisa pressionar a tecla, a iluminação já acendeu aqui. E durante a noite, com as lâmpadas apagadas, ou com a iluminação bem fraca, fica muito nítido a iluminação do teclado. Neste momento, vocês talvez não percebam tanto aí, é porque eu estou com a iluminação aqui para poder mostrar para vocês este teclado. Então, voltando aqui sobre a bateria, a carga dele completo, usando a iluminação, dura em torno de 10 dias. Agora, se você usar ele com a iluminação desligada, você tem a possibilidade de usar ele, segundo o fabricante, até 5 meses com a iluminação desligada. No meu caso, galera, eu uso ele aqui mais, com essa iluminação desligada. E só dei a carga nele uma vez, quando eu recebi o teclado, porque estava com uma carga pouca. E eu dei essa carga, e eu não uso com a iluminação, só estou mostrando para vocês aqui, a iluminação neste momento. Aqui, nós temos a tecla, esta tecla F7 aqui, deixa eu ver se vai focar, pronto, esta daqui. Aqui, ao pressionar, ele aumenta a iluminação do teclado, quando ele está ativado. E o F6 diminui essa iluminação. Você pode observar aqui, ao passar, deixar um pouco a mão aqui, um pouco assim, ó. Você percebe a iluminação aí também, nele aí, tá? Então, ao pressionar o F6 aqui, essa iluminação, ela vai diminuindo. Observe, que ela vai diminuindo aqui, ó. Tá, diminuiu, já apagou. Mesmo que eu passe aqui a mão, ela não vai aparecer. Se eu pressionar F6 aqui, ó, e segurar um instante, a iluminação vai acender aqui. Como também na tela, eu mostro um painel para você, para a pessoa, aqui no computador, que vai ver essa tecla aparecendo aqui na tela do computador, que eu vou já mostrar para vocês aí. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. A tecla F6, eu vou pressionar, vai aparecer na tecla ali, ó. Na tela, diminuindo, ó. Diminuiu até ficar o Xzinho. Ao pressionar F6, ele vai aumentar toda a iluminação do teclado, como você viu aí na tela. Para poder liberar essas teclas aqui, de F1 até F12, pressiona aqui a tecla FN e a tecla ESC. E aí, ela travou esta opção. Se eu pressionar aqui, ó, F6, não vai acontecer nada, não vai diminuir o obceque que não está aparecendo lá na tela, nem F7. Agora, se eu pressionar FN e a tecla ESC, liberou aqui o teclado, da tecla F1 até F2. E aí, se eu quiser trabalhar na iluminação, eu posso também aqui, ó. Observe que lá no painel eu estou diminuindo, aqui na tela está aparecendo, ó. Eu estou diminuindo a iluminação. Eu posso deixar ela fraquinha ou desabilitar ela aqui por completo. Ou eu posso aqui em F7 aumentar essa iluminação. Eu posso deixar aqui no meio. Ou se eu quiser usar toda a iluminação, a força da iluminação aqui, colocar. Como também no software, eu tenho a opção de desligar por completo essa iluminação, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no software, tá? Ah, e também esse teclado, para conectar no computador, ele vem um receptor USB que você conecta no seu computador. E aí é possível fazer a conexão entre o computador que não tem dispositivo, conexão Bluetooth, com esse computador através do dispositivo USB. Aqui nós temos três teclas que podemos escolher o dispositivo. Um exemplo. No meu computador ele não tem conexão Bluetooth. Então eu posso colocar no dispositivo 1 aqui, o dispositivo USB, Bluetooth, no meu computador. E aí se eu tenho um notebook, ele tem conexão Bluetooth, eu quero usar esse teclado aqui também. Então eu ativo a função Bluetooth do meu notebook e parei ele aqui com esse teclado. E aperto aqui a tecla 2, um exemplo, eu vou usar. Eu tenho um tablet, ativo o Bluetooth dele e quero usar também esse teclado nesse tablet ou no celular. Eu venho e seleciono a opção 3 se eu quiser. Então eu posso alternar entre três dispositivos usando um pelo Combo e o restante pelo Bluetooth nos dispositivos. Notebooks, tablet, celular, por aí vai, tá? Então realmente ele é muito interessante. E não é um teclado barato, tá galera? E quando eu comprei ele, galera, eu não lembro bem do valor, mas estava ali entre R$ 600, R$ 500 e pouco a R$ 600, ou mais um pouco. E onde eu encontrei mais barato, quando eu estava fazendo a pesquisa, foi na Kabum, tá? Mas possa ser que em outro site você encontre ele mais barato. Bom, então vamos dar continuidade. Aqui também nós podemos, pelo software dele, usar essas teclas aqui de cima, para poder usar algum aplicativo junto com esse teclado, caso a pessoa queira. Algumas funcionalidades, como abrir o aplicativo mais rápido, simplesmente selecionar uma tecla para determinado aplicativo. Então eu vou mostrar como exemplo aqui para vocês. Aqui está o software dele, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Eu tenho também esse mouse que eu comprei junto, que ele funciona com o mesmo software aqui. Então aqui está o mouse, como você pode observar aqui na tela do meu computador. Deixa eu botar a imagem dele mais para cá. Para eu botar o teclado aqui do lado também. A imagem aqui do teclado, certo? Então esse aqui é o teclado, já fiz um review sobre ele, está na descrição, caso vocês queiram acessar. E é o teclado, não, o mouse na verdade, tá galera? E aqui está o teclado. Ao conectar o combo, o dispositivo USB, que é esse que está aparecendo na imagem para vocês aí, no computador, e ligar o teclado ou o mouse, dependendo do que você comprar os dois, e conectar do seu computador na internet, automaticamente aqui no meu caso, ele já fez o download do software. Se não, basta entrar no site da Logitech e baixar o software, tá? Que é este bem aqui, com o nome desse aqui, ó. O Optimize, beleza? Bom, e para poder usar o software aqui do teclado, basta clicar sobre ele, o teclado ou o mouse. Bom, e aqui na opção de teclas, todas essas teclas que estão selecionadas aqui, ó, eu posso fazer alterações. Aqui, opção Configurações Globais, tá? Então, essa tecla aqui, eu quero fazer alteração nela. Então, eu clico sobre ela aqui, e por padrão, ela vem selecionada aqui, ó, Exibição de Tarefas. Que ao clicar sobre ela, ela vai abrir as tarefas que eu tenho aqui na minha área de trabalho. Então, eu vou selecionar o que eu quero e abrir. Ao clicar novamente, volto normal à área de trabalho. Então, deixa eu voltar novamente aqui sobre o aplicativo. Então, ela está selecionada para isso. Eu vou selecionar aqui um aplicativo que eu gostaria de utilizar. Ou, simplesmente, eu posso, no caso aqui, clicar sobre ela e vir na opção de tecla de atalho. Atalho do teclado, na verdade, adicionar aqui um atalho. Ou, eu posso vir aqui na opção Outras Ações, que eu posso vir e adicionar o que eu quiser aqui, ó. Abrir aplicativo, abrir um arquivo, Abrir pastas, Alternar aplicativos, entre outras funções que eu posso selecionar qualquer uma delas aqui para esse teclado. Para essa tecla aqui do teclado, beleza? No meu caso, eu quero adicionar aqui um aplicativo para ela. Então, eu clico aqui em Abrir aplicativo. Aqui eu vou buscar o caminho aonde se encontra esse aplicativo aqui no meu computador. Ou, eu simplesmente posso clicar aqui, ó, navegar por aplicativo. Ele vai abrir aqui o último aplicativo que eu já tinha adicionado nele aqui, que era o Filmora. Mas eu vou abrir outro aplicativo para vocês verem aqui. Então, aí, ao abrir, você pode vir aqui no disco C e ir até onde está a parte desse aplicativo. Ou, simplesmente, você pode vir aqui na área de trabalho e clicar sobre o ícone do aplicativo. que você abre aí, tendo aqui na área de trabalho. No meu caso, os ícones dos meus aplicativos ficam aqui na tela, na tecla inicial do Windows aqui. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Audacity. Então, eu clico com o direito do mouse sobre ele, seja aqui ou na área de trabalho, e venho na opção Abrir local do arquivo. Abre aqui. Observe que aparece aqui o ícone do aplicativo. Se você clicar com o direito do mouse sobre ele novamente e aparecer Abrir local do arquivo, você abre novamente. E já apareceu aqui o executável para poder abrir o aplicativo. Se você tiver dúvida, clique novamente com o direito do mouse e se aparecer Abrir local do arquivo, você clica novamente. No meu caso, é esse aqui mesmo. Então, eu clico aqui e copio este caminho. Deixa eu fechar aqui. Eu clico aqui, adicionar, é navegar por aplicativo. Agora, eu vou, clico aqui dentro e colo aquele caminho. Se não liberar a opção de colar aqui, você clica em Ctrl V. Também cola aí, tá? Aí você clica aqui sobre ele e deu um Enter. Vai abrir aqui o aplicativo e está aqui, o nome do aplicativo, .exe. Você seleciona o aplicativo e abre. Pronto. Eu adicionei aqui agora o aplicativo Audace. Deixa eu fechar aqui, e vou clicar aqui na tecla agora para abrir o aplicativo. Observe que ao clicar, já vai abrir o aplicativo. Eu só preciso aguardar o aplicativo ser aberto. Ele abriu aqui na minha outra tela. Eu vou jogar para cá. No meu segundo monitor, tá? Eu vou fechar ele aqui e vou deixar o mouse bem aqui para vocês verem, tá? E vou simplesmente clicar aqui na tecla. e vou aguardar. Já apareceu ali o ícone do Audace e simplesmente aguardo o aplicativo ser aberto, como vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Então, eu posso usar dessa forma aqui e se eu precisar alterar, é só vir novamente, selecionar a mesma tecla e fazer as alterações. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui. Eu gosto muito de usar também essa tecla para abrir o aplicativo do Filmora. Eu não gosto de usar o Audace, porque eu uso mais aqui o Filmora para as edições, então eu gosto de abrir por ele. Mas eu poderia selecionar aqui uma outra tecla. Abrir o aplicativo, ó, tem essa daqui também. Eu posso vir e selecionar aqui o aplicativo, tá? Então, normalmente vai estar aqui, ó, central de ações, certo? Mas eu quero abrir aqui o Filmora, um exemplo, com a outra tecla. Eu venho na opção Abrir aplicativo e aqui eu tenho a opção Navegar por aplicativo. Aí eu vou até onde está o aplicativo. Observe que abriu o último que eu abri ainda agora. Então, eu venho sobre o ícone do aplicativo, seja que eu na área de trabalho, clico com direito do mouse sobre ele e abrir local do arquivo. Vai abrir aqui uma pasta, eu clico novamente com direito do mouse e vejo se tem, ó. No caso, tem Abrir local do arquivo novamente. Clico com direito do mouse novamente e não tem mais, ó. Então, esse é o caminho. É, clico aqui fora, copio esse caminho. Já posso fechar aqui. Eu venho aqui na opção Navegar por aplicativo. Clico aqui, posso dar um CTRL V, ó. Ele foi adicionado, seleciono ele aqui, clico sobre ele. Ele aparece, seleciono ele aqui, ó, .exe, o Filmora.exe e abrir. Pronto, já abriu, tá? Já seleciono ele aqui. Agora, eu posso simplesmente fechar aqui, ó. Vou botar novamente o mouse link para vocês verem e vou apertar agora essa segunda tecla aqui que foi que eu selecionei, ó. Ao clicar, agora eu vou aguardar o Filmora ser aberto. Você observa que ele já está abrindo aí, o mouse continua aqui, ó. E pronto, o Filmora foi aberto. Eu vou abrir aqui agora o Audacity, ó. Vou clicar aqui na outra tecla que eu já selecionado ele. Observe que já apareceu o ícone dele ali, ó. E abriu novamente o Audacity. Então, como vocês viram aí, é dessa forma que podemos configurar o teclado aí para poder adicionar os aplicativos. Aí você pode fazer as alterações nas teclas aqui se vocês quiserem, tá, galera? Basta selecionar aqui você que tem o teclado. Você seleciona e altera qualquer uma delas aqui se você quiser. Ah, eu não quero. Eu quero voltar para o padrão. Selecione a tecla e vem aqui. No caso, o padrão dessa tecla aqui é exibição de tarefas. Eu clico sobre ela e ao clicar sobre ela novamente, ó, vai exibir as minhas tarefas que eu tenho aqui no Windows aberto. Beleza? Bom, e deixa eu voltar aqui novamente. Nessa tecla aqui eu tenho a opção de ver a quantidade de dispositivos que eu tenho conectado com esse teclado. No caso, só tem um que é o meu computador. As outras duas opções que eu tenho, o 2 e o 3, você pode observar que eu não tenho conectado aqui no meu teclado nele, tá? E aqui na opção de configurações aqui, ó, eu tenho a opção de verificar por atualização do software. Eu tenho aqui a opção de ativar a tecla FN e desativar por aqui. Como já mostrei pra vocês, eu posso pressionar a tecla FN e a tecla ESC, ele desativa e eu pressionar a tecla FN e a tecla ESC ele ativa novamente. Pra isso, aí libera do F1 até o F12 pra poder usar as teclas F aqui. Ou simplesmente eu posso vir aqui, ó, eu ativei e desativo. Vou aqui, FN aqui, ó, e a tecla ESC, ó lá, ativou, FN e a tecla ESC, desativou novamente. Tá bom? E aqui tem a opção de luz do teclado. Como falei pra vocês, eu não gosto de deixar ela ativada, eu clico em desativar. Eu não uso e economiza bastante a bateria, tá galera? Dura muito tempo mesmo aí. Então, o aplicativo é simples, muito intuitivo pra gente poder utilizar aqui com o teclado. Então, eu dei algumas dicas pra vocês aqui e como eu falei, você pode selecionar qualquer outra tecla aqui pra você selecionar o tipo de ação que você deseja pra essa tecla. Então, tem muitas funcionalidades aqui. É só escolher uma delas que você acha que é mais útil para determinada tecla. Beleza? Bom, galera, e como vocês viram aí, realmente é um teclado muito interessante. Não é um teclado aí voltado para a galera game que quiser utilizar que use, mas a gente percebe que não é um teclado voltado para esta área, sim para a produtividade. E eu achei muito interessante essa possibilidade da gente poder configurar o teclado lá no software da Logitech para adicionar aí os aplicativos que a gente gostaria de abrir rapidamente ali e fazer outras coisas que for necessária. Então, dá para fazer algumas coisas utilizando o software da Logitech e eu gostei muito desta opção. A bateria dele também é muito duradoura. Eu utilizo ele aqui sem ser no modo de iluminação ativo, eu deixo desativado. E desde quando eu comprei, que já faz mais de um mês, continua a mesma carga ainda que eu dei no primeiro dia, tá? E a sensação ao tocar aqui o teclado realmente é muito gostosa, tá galera? Você poder aqui teclar realmente é uma sensação muito boa, bem satisfatória. Beleza? Então, eu gostei muito do teclado, eu não tenho até o momento falar mal do teclado, está funcionando muito bem e muito silencioso, beleza? Espero que vocês tenham gostado deste review, se gostaram, deixe aquele like se não é inscrito no canal, clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações do YouTube que eu assinio para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Compartilhe também com seus amigos este vídeo nas redes sociais que você participa desta forma, você vai dar a maior força aqui para o canal. E até o próximo vídeo.